A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 12. A igreja passa por momentos muito difíceis. Herodes persegue Tiago e Pedro. Tiago finalmente foi morto à espada. E Pedro foi feito prisioneiro. Enquanto isso, a igreja orava fervorosamente por Pedro. De modo espetacular, Pedro foi libertado por um anjo, conseguindo sair por entre dois soldados. Ele se dirige à casa de Maria, mãe de João. Mas a empregada chamada Rode ficou tão feliz em vê-lo que o deixou esperando para fora do portão. As pessoas, na verdade, não acreditavam que fosse Pedro. No presídio houve alvoroço. A situação foi tão ruim que as sentinelas responsáveis por Pedro foram sentenciadas à pena de morte. Contrária à postura humilde de Pedro e dos demais discípulos, Herodes respirava orgulho, arrogância, chegando a aceitar a adoração do povo, como se ele fosse Deus. E sabe o que aconteceu? Foi ferido de morte pelo Senhor. Temos pelo menos duas preciosas lições neste capítulo. Número 1. Muitas vezes Deus cuida de seus filhos e filhas. Algumas vezes, porém, seus filhos e filhas morrem. Mas Deus não pode ser responsabilizado por essa morte, pois Ele é autor da vida. Lição número 2. O orgulho mata. O orgulho matou Herodes. Por isso, amigos, sejamos humildes diante das pessoas e diante de Deus. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Amém. Amém.